Fala, como ser imparável? Professor Rafael Cardoso aqui com a dica. Então, se você vai fazer a concurso da PMRN, IBFC, ou qualquer concurso que caia a lógica proposicional, fica ligado nessa dica de equivalência lógica. Quando a gente estuda a equivalência lógica, a gente lembra logo da equivalência do condicional, que é se P, então Q. Aí a gente sabe que eu tenho duas equivalências, tá? A nega, nega, troca, troca, que é negar ambas e trocar de lado. Se eu só negar e não trocar, mantendo o conectivo, não é equivalência. Isso é a pegadinha de muitas bancas, tá? Ele nega as duas nas alternativas, mas não troca de lado. Então não é equivalência, tá errado. Então, se liga, tem o nega, nega, troca, troca. E eu também tenho a nossa equivalência conhecida como Neymar, tá? Que faz o quê, ó? Nega a primeira, troca pelo OU e mantém a segunda, tá? E aí, ó, professor, e qual é a dica de hoje? Ó, a dica principal é essa, ó. O que as bancas estão cobrando muito, a IBFC sempre faz, é assim, ó. Coloca no teu enunciado essa proposição aqui, ó. Uma proposição, tá? Da disjunção aqui. E aí, ela pede a equivalência. Normalmente, a gente não estuda a equivalência do OU. Professor, qual é a equivalência do OU? Só que se liga, ó. O que ela quer, na verdade, é que tu faça isso, ó. Volte pra si, então, tá? Então não é uma equivalência a mais. É simplesmente, ó, se eu sair daqui e vir pra essa, tá? A disjunção aqui. Então quer dizer que eu posso voltar. Como assim, ó, pra ir, eu fiz o quê, ó? Neguei a primeira, troquei pelo OU e mantive a segunda. Se eu quiser voltar, eu faço o quê? Nego a primeira de novo, trago o mesmo conectivo que estava e mantenho a segunda porque eu não alterei nada. E aí ela volta a ser quem ela era inicialmente. Ou seja, você pode tanto ir como voltar, tá? Não esquece disso que pode estar na tua prova. Valeu, obrigado e até a próxima.